Qual a sua opinião sobre a câmera, as câmeras nas fardas dos policiais, deputado? Sou contra, Rafael. Eu acho que a câmera no policial inibe ele de ser duro como ele deve ser. Eu sou a favor da polícia dura. Dura com a criminalidade, dura com o bandido. E nós temos vários setores, várias ONGs aqui no país e que muitas vezes são apoiadas por partidos de esquerda que não querem que a polícia faça o seu papel. E temos também uma legislação fraca com relação ao bandido. Polícia prende hoje, amanhã infelizmente ele está solto. Então não é o momento para termos isso no Brasil. Pode ser que tenha dado certo em outros países, mas aqui hoje a gente precisa dar tranquilidade para o policial trabalhar. É claro que a gente precisa coibir os excessos. A gente não quer uma polícia que maltrate a população de bem. E eu acho que isso não acontece. Isso é um caso ou outro e isso é exceção. Agora o malandro, o criminoso, o bandido tem que ser tratado com dureza. E uma câmera na farda do policial vai inibir ele de fazer isso. E eu acho que o Ministério da Justiça, já que está querendo colocar a câmera em policial, só se for a câmera igual a que eles colocaram lá no Ministério, que ninguém sabe, ninguém viu e que não mostra o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Deputado José Nelto, qual a sua avaliação sobre esse tema polêmico, deputado? Rafael, realmente é um tema polêmico. Inicialmente eu era favorável ao uso da câmera nos policiais. Depois de um longo estudo que eu fiz no Congresso Nacional, conversando com vários setores da segurança pública e também com vários coronéis, com vários deputados das polícias militares de todo o nosso Brasil, inclusive eu tenho lá no Congresso Nacional um projeto que está na Comissão de Segurança Pública dando aos oficiais o direito da escolha de três nomes para apresentar ao governador uma lista tríplice para que o governador possa escolher um comandante da Polícia Militar. Orçamento para a Polícia Militar, porque temos estados no Norte e no Nordeste do Brasil que não há orçamento para as forças de segurança. Como nós vivemos num país que a violência está aumentando a cada dia que passa, mas houve no governo passado, nós temos que reconhecer, em todos os estados, houve uma mudança de pensamento, o combate à criminalidade. E nós temos que combater a criminalidade. Hoje eu sou favorável, eu defendo que não coloque câmaras nos policiais para que eles possam agir. Ninguém aqui defende você perseguir, tirar a vida de um inocente. O que nós defendemos é o combate aos bandidos. E a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Técnica e Científica, ela sabe muito bem onde está o bandido, ela conhece a região que tem maior criminalidade. Então, se acontece um caso de tirar uma vida do inocente, como tem acontecido no Rio de Janeiro, isso nós não queremos e nem o policial também quer tirar a vida de um inocente. Agora, nós não podemos tirar a liberdade do policial. Eu prefiro, Rafael, que uma mãe ou uma viúva de um bandido possa chorar. E jamais a mãe ou a viúva de um policial chorar. Por quê? Aí é o Estado perdendo o seu poder de Estado, de combater os criminosos, as organizações criminosas. Se o Estado perder essa parada, o que será de nós? Então, portanto, eu tenho minha posição clara. Os policiais não precisam de usar nas fardas esse aparelho, que é chamado de televisão, câmera, qualquer coisa assim. Por quê? A polícia trabalha para combater a criminalidade.